Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abonante selê. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio, e por todas as redondezas, queria ouvir meus conselhos, por causa de um par de olhos, azuis claros como o luar. Eu disse, meu pai, vou embora, eu vou procurar. Sem ela eu não posso ficar. Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar. Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do assar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou. Comi mal trapinho e mungo, o fango de água passou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar. Sorri me bebendo com o outro, naquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Então, agora começou a segunda feliz. Segunda-feira ficou boa na Franca agora. Toda segunda aqui na Morada do Capial é a segunda feliz. Escutar umas modas de viola, tomar uma cerveja, cervejinha gelada, ter uma porçãozinha de frango, uma batata frita. E hoje é caldinha de feijão. Torrezo também, o povo virou sucesso na cidade. O maior torrezo na Franca é aqui na Morada do Capial. Você que está acompanhando o Ademar Roura no YouTube, toda segunda tem a segunda feliz. E o sonho joga a crema, mas me abraça com ternura, jura que me ama. Aqui é bruto, rústico e sistemático. Nós estamos aqui na Morada do Capial, onde tem um torresminho delicioso, onde se encontra gente bonita. A minha amiga Jéssica vai falar o que ela está achando daqui. Com certeza, pessoal. É a segunda feliz, um ambiente muito tranquilo, muito gostoso, cervejinha gelada, bastante moda de viola. Eu te esqueci no canto, nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, então minha tia encontrei. Descobri que eu te amo, quando eu te abracei. Ela dá pra nós que nós é pião, ela dá pra nós que nós é pião. Oh, 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 oh. Ela dá pra nós que nós é pião, ela dá pra nós que nós é pião. Oh, 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 oh. Pez bonita. Ainda mais, comigo aqui o Marcelo Nalini. É Marcelo, você vem sempre aqui? Quase nunca, toda segunda nós estamos firmes. Toda segunda feliz? Com certeza. Com cerveja. Com cerveja? Com certeza e com cerveja. Toda segunda nós estamos firmes aí. Hoje eu sei, hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me demora, é aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu entanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. É um prazer imenso estar aqui hoje. E tô aqui com um amigo meu. Ele é a Vera Verão, inscrita. É um prazer imenso. Epa, bicha não, hein? Eu sou uma quase mulher. Aô, essa aqui, ó. Ela é a preta velha. Meu amigo Periquito, caçulinha, bilé. Estão vindo por aqui. Ademar e ouro. Essa pessoa, a pessoa que assim, eu tenho um estima muito grande. Um amigo meu de coração há muitos anos. Galera, oportunidade de uma pessoa idônea dentro da Cana Municipal de Franca, tá aqui, Ademar e ouro. Olha, olha, eu vou falar. Tô bandido. Ai, como eu tô bandida. Ai, como eu tô bandida. Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha tchei encontrei Brama! Cerveja Oficial do Rodeio Apresenta de Franca Batatais e Ademar Ouro e nada mais A Câmara precisa renovar Vamos votar em pessoas novas Vamos mudar essa política E de um prego em trator Ademar será nosso vereador Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Passou